E aí, meu povo, o que vocês me dizem desse vídeo aí? O cara vem lendo a pururuca. Eu conheço muita gente, viu? Fica nessa de reclamar e tal. As coisas estão difíceis, não acontece. Está aí no vídeo e está provando, assim, claramente. Mas muito mais do que a força de vontade do cara de fazer acontecer. Tem muita coisa bacana nesse vídeo aí. Vou postar aqui. Dá uma olhada na análise que meu irmão fez sobre empreendedorismo que tem nesse vídeo aí. Pega essa visão aí. E aí, meu povo? Cheguei em casa. Vou passar um cafezinho aqui rapidão. Quero dar uma corridinha. E dar um pulinho na casa de um amigo meu. Me chamou para assar uma carne. E vocês sabem que eu não recuso uma carne. Mas, enquanto eu passo o cafezinho aqui, vamos bater um papo sobre o vídeo do menino da pururuca aí. Acontecei que teve um dos adenos que meu irmão fez ali, que me chamou muito a atenção. Que foi uma percepção que eu tive quando eu era criança. Eu não sei se eu já contei essa história aqui pra vocês, né? E eu era bem novinho. Eu não tinha noção, né? Muito de preço fixo, de custos de empreendedorismo. Mas eu tive essa sacada ainda criança que o meu irmão citou aqui nos adenos. E eu vou contar essa história pra vocês. Lembrando, gente, que esse vídeo aqui é com o intuito de dar um incentivo aí, né? Pra você que tá passando por uma situação difícil, que precisa aí de uma renda extra, né? Precisa dar uma chacoalhada. Isso é muito bacana, né? Quando eu era bem novo, eu devia ter uns 9 anos, meu pai perdeu o emprego. A gente tava passando por uma situação bem difícil. E o trem apertou lá em casa um dia, né? Eu não sei nem se eu já contei essa história pra vocês aqui. Eu acredito que não. E o trem apertou feio mesmo um dia em casa, né? A gente só tinha feijão pra comer e tal. E eu, criança, né? Minha mãe fazia frango desossado e recheado por encomenda nessa época pra vender. E bolo também, bolo inglês pra vender na rua. E eu vi aquela situação da minha mãe, né? Tal, fiquei quietinho. A gente comeu o feijãozinho que tinha ali. Fui pro meu quarto. Peguei o meu caderninho da escola. Vamos pro próximos stories. Peguei o caderninho da escola e escrevi folha a folha, gente. Página por página. O telefone de casa, o telefone fixo de casa aí. Vende-se frangos, datina, tal, 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 tal. Folha por folha. No outro dia eu cheguei da escola, né? Almocei e falei, mãe, vou brincar com os meninos. Peguei essas folhas do caderninho e fui pra um sinaleiro. Entreguei o dia inteiro ali o panfletim, né? Com escrito a mão e tal. No outro dia, o telefone de casa começou a tocar. Encomenda de frango, encomenda de frango, encomenda de frango. E minha mãe não entendendo nada. Claro que eu não tinha falado pra ela antes que eu ia fazer isso. Não, ela ia brigar comigo porque eu ranquei todas as folhas do caderno. Mas aí, como o telefone tocou, ela começou a vender frango, aí sobrou dinheiro, ela comprou outro caderno pra mim, né? E assim foi, né? Ela começou a fazer encomenda e começou a vender. E aí ela pegou um molde desse, mandou xerocar. Aí ela pegou esse molde, fez um panfletinho mais estruturado, tal, né? Com telefone, com tudo, com os sabores dos frangos. Eu entregava o panfleto no sinal. E à tarde, gente, né? Porque os frangos eram só por encomenda que ela fazia. À tarde, eu pegava um isopor, né? Com um monte de bolo, né? Eram aqueles bolinhos de forminha inglês. Não sei se vocês já viram. Uma delícia, nossa senhora. Eu botava aquele isoporzinho no pescoço e saía de campainha em campainha vendendo bolo, né? E olha pra você ver que maluco. Desde, eu nunca tive noção, né? Lógico, criança de preço fixo e tal. Mas minha mãe sempre me ensinou o valor do dinheiro, né? Eu vendia na época, acho que era por R$1,50. E aí, por bolo que eu vendia, ela me dava, acho que era R$25. Entendeu? Então, assim, eu já tinha o meu dinheirinho pra fazer minhas coisas. Comprar minhas balas, meus doces, jogar meu fliperama. Só que, gente, eu ficava de campainha em campainha. Agora eu vou chegar no ponto do adendo do Arthur que eu queria falar pra vocês. Aí, gente, eu saía logo depois do almoço. De campainha em campainha. De portão em portão. Andando a cidade inteira. E não vendia quase nada. Passava a tarde inteira pra vender três bolos, quatro bolos e tal. Um belo dia. E andava muito, hein? Um belo dia. Estou voltando pra casa. Eu sempre voltava por volta das cinco e pouco, seis horas, né? Voltava caminhando pra chegar em casa seis horas. Que era o horário que começava a escurecer. Tô passando na saída de uma escola. Cinco e meia da tarde. Colégio Auxiliadora. Lá em Campo Grande. Tô passando chateado. Não tinha vendido quase nada. Daqui a pouco, né? Um pai que tava esperando a saída dos filhos ali na escola. Ô, guri. O que que você tá vendendo aí? Falei, ó. Tô vendendo bolo aqui e tal. Ele, ó. Dá um aí pra provar. Resumo da história. Vendi um bolo pra esse cara. Pô, outro pai. Pô, outro pai. Pô, outro pai. Ele, resumo. Bum. Zerei o isopor na saída da escola. Eu, opa. Peraí. Aí entra o que o meu irmão falou ali de know-how. Ele usa esses termos em inglês aí que ele é mais estudado do que eu, né? E você entender também a questão de oferta e procura. Eu rodava o dia inteiro a pé pra não vender quase nada. Achei um lugar, um ponto onde eu vendi tudo em alguns minutos. O que que eu comecei a fazer? Comecei a poupar energia, né? Levava mais isopores de uma vez só. Saía de casa. Ia pro meu fliperama. Bem tranquilo. Ficava lá. Na hora que dava quatro horas da tarde, eu... Dá licença, rapaziada. Vou pro meu trampo. Pegava os isoporzinhos. Ia até a frente da escola. Parava lá e vendia tudo, né? O bolo era perfeito, né? Pro lanchinho das crianças na saída da escola. Resumindo. Fiquei ali um tempão vendendo. Vendia tudo. Ganhei dinheiro pra caramba. Joguei muito fliperames, meus amigos. Então é mais ou menos isso, gente. Eu acho que o vídeo aí do menino da pururuca dá pra ter uma noção bem bacana do que é o empreendedorismo. Pra você ver. Ele começou com um real. Você imagina também a força de vontade, o esforço do moleque pra fazer acontecer. Quantas vezes ele teve que ir e voltar na vendinha pra vender de um em um, pra duplicar o valor. Se ele tivesse um capital de giro maior, ele já podia ter comprado de maior quantidade, né? E assim, ter conseguido um valor melhor na compra também. E aumentar o percentual dele de lucro. E assim, tem vários pontos aí nesse vídeo que são muito bacanas de você ver. E assim, tá provado aí que dá pra fazer, né? Dá pra tirar uma grana boa. Basta aí você ter um pouquinho de visão, tirar a bunda do sofá e trabalhar, meu amigo. Tem que correr, né? O pessoal tá mandando muita mensagem aqui pra eu usar de exemplo a Dona Silvia, minha sogra, né? Que também tá com empreendimento de bolos lá em Rondonópolis. E eu tive lá agora, recente, né, cara? E a gente conversou bastante. E eu tô muito feliz, né? De ver o tanto que o empreendimento dela tá crescendo. Mas teve uma coisa que a Dona Silvia não estava fazendo. Que entra aqui dentro dos adendos que o meu irmão citou também. Que é o gerenciamento de tempo. A Dona Silvia tem uma rotina muito corrida. Lá, né, com a Giovana também. E isso tava atrapalhando muito ela no empreendimento também. E a gente conversou muito sobre isso. Eu falei, Dona Silvia, por que agora a senhora não tá no apartamento novo? A senhora não usa a sua casa antiga? Que ao invés de se alugar aí, vai alugar por um valor X. Por que você não monta uma fabriquinha de bolos ali? E gerencia o seu tempo pra enquanto a Giovana tá na escola, você tá produzindo diariamente, né? Porque a Dona Silvia hoje, ela produz de acordo com o horário que ela tem. E isso prejudica muito, né, no resultado final. Dona Silvia tá com uma dor de cabeça ótima no meu ponto de vista, né? Porque ela tá tendo demanda, tá tendo procura, mas não tá tendo tempo de produção e entrega, né? Fora os clientes fiéis que ela já tem lá em Randonópolis, né? Ou boca a boca. Tem também aqui as redes sociais que hoje é um baita aliado, né? Um baita portfólio que a gente tem aqui na palma da mão pra divulgação, né? Pra mostrar o seu produto. Então eu tenho certeza que ela fazendo esse gerenciamento de tempo e essa divisão de ambientes, né? Tempo pra casa. No ambiente casa. Tempo trabalho. No ambiente de trabalho. É questão de tempo aí pra ela tá fazendo uma receita. Uma graninha. Dona Silvia, hein? Ó. Agora é só meter a madeira nesses bolos aí que o negócio vai deslanchar. Eu não tenho dúvidas. Porque o produto dela é maravilhoso, né? O bolo é sensacional. Então não tem como dar errado, amigo. Agora vocês me dão licença porque eu vou dar minha corridinha só por desencargo de consciência. E vou aproveitar o meu domingo porque eu já fiz o meu trabalho o final de semana inteiro. Então pra mim hoje começa a minha sexta-feira. Vou tomar minha cerveja e vou assar minha carne. Tá bom? Bom domingo pra vocês, meu povo. Que Deus abençoe. Tamo junto. Tchau, obrigado. E se você gostou dos vídeos que eu falei aí, manda no direct aqui que aí talvez a gente bata mais papo sobre isso aí. Se você quiser dividir sua história aí comigo, manda aí que eu tô disposto a ouvir. Fechou? Aquele abraço. Tá aí mais uma visão de empreendedorismo. Empurou dez pintinhos de coideira e em um ano vendia os ovos, frangos e galinhas. Palmas, amigo. É sobre isso. Por isso é importante ter um capital em mãos pra ter poder de compra. Com certeza. Mas isso não pode ser desculpa pra você não dar o passo, né? Você viu aí? Ele começou com um real, né? Só o valor do primeiro começou. E aí, esse vídeo explica perfeitamente. E aí, lá mais pra frente, ele conseguiu o capital pra comprar o fardo fechado e conseguir um valor melhor. Então, concordo contigo. É importante. Mas não é desculpa pra não começar, entendeu? Pra não se movimentar. Galerinha, mais uma observação sobre o vídeo que pra mim também é uma das mais importantes. Cês repararam no astral do cara o vídeo todo ali? Sempre agradecendo, abençoando. Galera, aprendam uma coisa. O cliente não precisa saber dos seus problemas, até porque ele também tem os deles, tá? E talvez seja até maior do que o seu. Então, negatividade, vitimismo, tudo quanto é tipo de energia negativa, afasta as pessoas de você. Ninguém gosta de ficar perto de quem só reclama, tal. Então, quando você for trabalhar, por mais que a situação esteja difícil, respira, faz uma oração, né? Bota um sorrisão no rosto e leve energia positiva, né? Coisa boa pras pessoas. Porque energia negativa faz mal pras pessoas que estão ao seu redor. Mal pros seus negócios e, principalmente, mal pra você. Porque é a lei da atração, né, meu amigo? O que você externa é o que você atrai. Ó o homem na boléia! Mas cabrudo, hein? Uma herada fofocando ali. Os homens fofocando aqui. Obrigado pela recepção, Pauli. É, maldita! Bebe mais comigo, me salva aqui de ontem. De você, beijou o cabaço, meu amigo. Baila em casa hoje. Bebe mais comigo, me salva aqui de ontem. De você, beijou o cabaço, meu amigo. Eu não falo, peraí, ela me pede sem roupa. Eu passo o cabaço, meu querido. Eu não falo, peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí ela canta inglês, a filha da puta. Aconte inglês. Para arrebentar tudo. A cara do pai babão. Babão. A cara do pai babão. A cara do pai babão. O que é isso que é amor? Tchau, tchau.